Oração do Padre Pio Ó Jesus, destrói em mim tudo que não seja do vosso gosto e escreve as vossas dores no meu coração com o fogo da vossa caridade e apertai-me fortemente junto de vós, suave e eternamente, para que não mais vos abandone nas vossas dores, que eu possa repousar-me sobre o vosso coração e nas dores da vida, para conseguir desta força a restauração. Que o meu espírito não tenha outro desejo que viver ao vosso lado no orto e saciar-me nas penas do vosso coração. Que a minha alma se inebrie do vosso sangue e se alimente contigo com o pão dos vossos sofrimentos, assim seja. Santo Padre Pio, rogai por nós. Amém. 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 Amém.